Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros foi um ator, comediante, diretor, roteirista e apresentador brasileiro. Nascido e criado em uma família de classe média da cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, frequentou o tradicional colégio salesiano durante o ensino fundamental. Aparentemente bissexual desde a juventude, ele se casou em 20 de dezembro de 2015 com o dermatologista Thales Bretas. Em 13 de outubro de 2017, Paulo anunciou em seu Instagram que lhe o marido se tornariam pais de dois gêmeos, chamados Gael e Flora, por meio de uma barriga de aluguel. Mas os filhos morreram de aborto espontâneo. Eles pensaram em desistir da paternidade, mas queriam que outra pessoa se casasse. E em 18 de agosto de 2019, em um post em seu Instagram, anunciou o nascimento dos filhos do casal, de nome Romeu e Gael, de outros filhos. Ficou famoso com a música Minha Mãe é um Pedaço, que, em 2013, foi adaptada para o cinema e se tornou o filme Minha Mãe é um Pedaço, e se tornou o filme mais assistido daquele ano no Brasil, e, em 2015, foi publicado como livro pela editora objetiva. Devido ao grande sucesso de crítica e público, em 2016 foi lançado Minha Mãe é uma peça 2 e, em 2019, Minha Mãe é uma peça 3. Indicado a prêmio Chão de Melhor Ator, Paulo Gustavo concluiu Casa das Artes Laranjeiras, Cal, início de 2005, e Fábio Puchat, Marcos Magela, entre outros. Paulo Gustavo apareceu no final de 2004, quando integrou o elenco da peça Surto. Nesse evento, apresentou a personagem cômica Dona Hermia. Após a formatura, em janeiro de 2005, deixou o elenco de Surto e ingressou na peça Fraturas. Nessa época, também começou a aparecer um pouco na televisão, como na novela Prova de Amor, da Record, e na série Adiarista, da Globo. Em 2006, estreou com o espetáculo Minha Mãe é um pedaço, que ganhou uma adaptação cinematográfica em 2013 e mais duas sequências, uma em 2016 e outra em 2019. No monólogo, contexto de sua autoria, Paulo voltou a interpretar Dona Hermia. Construída através de suas observações domésticas e vivenciais, ela reúne os aspectos mais gômicos da personalidade de uma típica dona de casa de meia-idade, sempre à beira de um ataque de nervos. Sua atuação lhe rendeu uma indicação ao prêmio Chão de Melhor Ator. Paulo Gustavo voltou aos palcos novamente em 2010, para apresentar o espetáculo Hiperativo, dirigido por Fernando Caruso. Em 2011, ele se tornou gerente de 220 volts. Em junho de 2013, a City Convac Cola, no Multishow, iniciou a produção para a TV, que recebeu uma adaptação cinematográfica em 2015. Em 2014, o ator esteve em um novo programa, o Reality Show Paulo Gustavo na Estrada, do Multishow. Em 2017, saiu da Vaquicola e integrou o espetáculo à Vila, junto com Catiussi e Canoro, o roteiro de Leandro Soares. Em 2018, gravou um DVD da peça Minha Mãe é uma peça na concha acústica do Teatro Castro Alves em Salvador. Paulo Gustavo se preparava para filmar uma série com sua principal criação, o espetáculo Minha Mãe é uma peça, no qual o humorista interpreta a Dona Hermínia, que estrelou há 15 anos no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, que se tornou muito popular nos cinemas, com três filmes, e virou livro. Devido à pandemia, as filmagens do filme foram adiadas. Além disso, o ator vai expandir seu trabalho internacionalmente, pois assinou um contrato de cinco anos com a Amazon, para criar conteúdo para a plataforma de extrema imprime vídeo, que começa a programar em 2022. Paulo Gustavo faleceu em 4 de maio de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19 que levaram à morte encefálica, após ser internado, em 13 de março, em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro. No dia 6 de maio, por volta das 8 e 40 da manhã, o corpo de Paulo Gustavo chegou ao cemitério do Parque da Colina, na cidade de Niterói, e começou a ser coberto com um véu no salão principal. Voltaremos em breve no próximo vídeo, e não esqueça de se inscrever no nosso canal, até amanhã às 11 e meia da manhã, tchau.